Na firma do POD 10, na firma do POD 10, na firma do POD 10 Rola muita putaria, na vinheta ou cai pra treta Na vinheta ou cai pra treta Na firma do POD 10, na firma do POD 10 A firma do POD 10, na firma do POD 10 Fica sozinho, filha o POD10 Não tá firmado um POD10, rola muita putaria Liga folia, 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 folia Liga folia, folia